a receita de hoje hoje eu vou fazer a gente uma mousse de limão com três ingredientes aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite só isso duas caixinhas uma de creme de leite e uma de leite condensado tá vendo esse aqui ó e o branquinho é o creme de leite caixinha usei uma caixinha de cada e aqui ó aqui eu tenho sabe aquele suquinho suquinho em pó eu tenho um pacotinho daquele tá vendo esse aqui é de limão sabor vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem é só misturar os três aqui ó e bater vamos dar uma mexidinha gente o melhor modo para fazer é apertar a tecla pulsar é melhor ó dois minutinhos hein deixa eu pegar uma colher ali gente olha que maravilha olha a consistência ó dá para rechear bolo também ó tá vendo que delícia uma consistência maravilhosa hein aqui rende né ó dá para fazer dá para pôr em torta rechear bolo esse aqui depois eu vou fazer um outro vídeo vou fazer uma tortinha gente olha a consistência disso que maravilha olha tá vendo ó tá vendo que maravilha de consistência ó isso porque eu não coloquei na geladeira em quando a gente colocar na geladeira fica mais firminha isso aqui aí depois eu faço um outro vídeo mostrando ele numa na tortinha que eu vou fazer de de limão eu vou levar para a geladeira viu que maravilha gente maravilhoso isso aqui ó bom gente então essa foi a receita de hoje espero que tenha gostado se gostou se inscreva no canal dê um joinha até a próxima obrigada e aí e aí